Quando abrir os olhos, o que vai importar? Todo seu orgulho, o mundo como está? As flores secam, o sol não sai mais A vida implora, um pouco de paz Quando abrir os olhos, o mundo que se vê Pode estar queimando, diante de você O céu explode, o sol não se engana Ninguém percebe, nem dá atenção Até os mares que eu um dia conheceu Estão desertos e tão tristes como eu Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadir seu coração Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadir seu coração Quando abrir os olhos, o que vai importar? Todo seu orgulho, o mundo como está E cada choro que soube nesse lugar Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadir seu coração Quero te mostrar um mundo novo pra nós Deixe o amor entrar, invadir seu coração Viva o amor entrar, invadir seu coração Quero te mostrar um mundo novo pra nós